As leis biológicas de Hummer, da nova medicina germânica, tem essa base, mas não se fala sobre o transgeracional. Então, o que eu falo não é nova medicina germânica. Eu associo as leis biológicas aos estudos do transgeracional para dar uma informação a mais e ter uma visão de onde vem o processo.